O Sucupir é o maior mercado informal de Cabo Verde e um dos espaços comerciais mais procurados na cidade da praia para compras. Acolhe pessoas de várias nacionalidades e culturas que aqui buscam o seu ganha-pão. Bruno Moreira, de 34 anos, vende aqui há 14 anos. Aqui passou a maior parte do meu tempo. Eu faço tudo aqui. Eu tomo café e almoço aqui. Chego às 8 e fico até às 18 horas. A ligação deste jovem praiense com o Sucupira vem de longa data. Quando era criança, passava boa parte do seu tempo neste sítio, porque acompanhava a mãe, que era vendedeira. Por isso, ao concluir o ensino secundário, diz que decidiu abrir aqui uma loja de roupas e calçados para homens. Sucupira tem um grande significado para mim, porque é aqui que eu ganho a vida para a minha família e foi aqui que eu comecei a fazer a minha vida, o meu negócio. Tenho muito amor por Sucupira. Para Bruno Moreira, o Sucupira é um mercado completo. Aqui na Sucupira você encontra diversos tipos de produtos e serviços, desde alimentação, roupas, calçados e decoração. Apesar de ser um centro comercial estratégico, os que labutam diariamente aqui se queixam da falta de condições de trabalho, roubos e fraca venda. O desafio é que não temos a segurança que queremos para controlar os caras que entram e que podem fazer algo errado. Em tempos de chuva, também sofremos, porque as roupas acabam molhadas, porque não há uma boa cobertura. Recentemente, a zona circundante a este mercado foi completamente requalificada, o que melhorou a sua imagem exterior. Mas agora os comerciantes pedem a melhoria das condições no seu interior.